Muitas pessoas têm comemorado, de forma errônea, uma notícia que saiu ontem numa mídia social, tanto no Instagram como no Facebook, né, sobre o provimento, né, que fala sobre o registro civil de bebês intersex, né, sobre o provimento número 56 de 2019, né, da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, tá, é um provimento, né, sobre o preenchimento da certidão de nascimento e da declaração de nascido vivo dos bebês intersexo. E aí, essa notícia, eu acho que saiu essa semana como se fosse alguma novidade ou como se fosse algo positivo para as pessoas intersexo, e não é algo positivo, saiu até na notícia, crianças intersexo poderão ser registradas com sexo ignorado em São Paulo. Gente, por favor, quando forem fazer alguma notícia, procurem os movimentos sociais para falar sobre intersexo, procurem as mães intersexo, procurem as pessoas intersexo, porque o que aconteceu? Primeiro, bebês podem ter o sexo ignorado na declaração de nascido vivo e na certidão de nascimento desde 2012. Tem uma lei que traz uma normativa do preenchimento da declaração de nascido vivo nas maternidades e das certidões de nascimento desde 2012, que é a lei 12.662 de 2012. Então, não é novidade. Todo bebê intersexo, quando nasce e o médico não sabe falar se aquela genitália é um pênis ou uma vagina, tem lá no item sexo, tem três campos, masculino, feminino e ignorado, que é ignorar o preenchimento daquele item. E isso já existe desde 2012. Aí os médicos têm que preencher corretamente, é isso, vai lá o pai e a mãe vai no cartório e no cartório sai a certidão de nascimento no Brasil todo com o nome do bebê sem o sexo, isso já existe. Aí quando veio, né, esse provimento, eu me lembro na época, né, enquanto presidente da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo e também enquanto representante das mães de bebês intersexo que lutam pelos direitos de seus bebês, eu fui procurada e em dezembro, quando saiu esse previmento, esse provimento, por quê? A gente ficou muito preocupado, porque esse provimento, na verdade, ele é um retrocesso, porque ele coloca o quê? No item 37.1.3, decorridos 60 dias do nascimento do bebê, da data de registro e não tendo sido realizada a retificação pelos responsáveis, o oficial deverá comunicar ao Ministério Público por meio da promotoria responsável pelo registro público da respectiva comarca, para o fim de acompanhamento da situação e tomada de eventuais providências que entender cabíveis no sentido de assegurar os direitos indisponíveis da personalidade da criança. Ou seja, eles colocam 60 dias de prazo para os pais apresentarem, na prática é isso que acontece, o sexo da criança sendo masculino ou feminino, isso viola o principal direito do corpo intersexo, que é o direito de ter um corpo que é não binário, que não é nem masculino nem feminino, a gente sabe o quanto esse corpo, ele tem singularidades e que na puberdade, muito provavelmente, muitas transformações e muitas novidades tem para acontecer naquele corpo. aceitar, porque não dá para definir o que é indefinido, não é uma cirurgia plástica, não é dizer que no momento desse provimento, eles usam o termo sexo predominante, né? Averbação do sexo que predominou, apresentando para laudo firmado por um médico com indicação do Conselho Regional de Medicina. Essa averbação também será alterada o prenome para decolar o sexo, né? Então, a gente fica pensando, como gente? Quem convive com crianças, com adultos, com bebês intersexo, sabe o quanto esse corpo, pelo menos até uns 20 anos de idade, vai sofrer uma série de alterações naturais, porque às vezes nasce lá com uma genitália ambígua, parece que predomina a questão feminina, e aí chega na puberdade, não menstrua e começa a desenvolver características masculinas, virilizar, ou não desenvolve características de ambos os sexos. Então, a gente não pode falar com bebê intersexo, ele é do sexo masculino ou feminino, ele é intersexo, é uma outra questão sexual. E quem convive com bebês intersexo, com adultos e com crianças intersexo, sabe o quanto dar um prazo de 60 dias e meio que pressionar o registro para um sexo masculino ou feminino, vai aumentar o número da cirurgia sem consentimento de um bebê intersexo. Então, esse provimento, que algumas pessoas estão comentando e achando, ai que bom que é uma evolução, primeiro que não tive, é de 2012, não tem um prazo para apresentar esse sexo. Aí começa a vir um provimento de cada estado, colocando novas regras, colocando meses para apresentar um sexo num corpo que já tem um sexo, que a sociedade nega, a sociedade brasileira, porque tem 14 países que já registram bebês intersexo como intersexo. E aí, o que que acontece? Vai aumentar o número de cirurgias sem consentimento em bebês intersexo, aumenta o número de mutilação em bebês intersexo e esse provimento fez uma coisa muito visível, diminuiu em dois terços o número de notificação de bebês intersexo. Já tinha uma subnotificação e a gente sabe que já caiu mais de dois terços, a gente tá tendo um terço só de registro de bebês intersexo. Então, isso é muito preocupante, isso mexe na notificação, aumenta a subnotificação e além de tudo, de certa forma, acaba incentivando a cirurgia sem consentimento em bebês intersexo. Uma cirurgia como sendo algo decidido por médicos e não pelo sujeito daquele corpo que é o bebê, porque ele não para, ele é um bebê e ele vai chegar na vida adulta igual vários chegam pra nós na Brás, super descontente com o que foi realizado neles. Então, aqui fica nosso manifesto em relação a esse provimento. Por favor, não comemorem as coisas sem antes ler inteiro e conhecer as leis federais e as leis que estão por trás disso. Graças a esse provimento e o de vários outros estados, agora tá tendo uma outra tramitação nacional que tá começando a limitar ainda mais a normativa que já tinha de 2012. Obrigada pela atenção e compartilhem esse vídeo. E pra mais informação sobre bebês intersexo, leiam o livro, Jacob, meu filho, bebê intersexo, que nasceu em 2016. Tivemos vários problemas em relação a questão do registro civil e o livro intersexo, que também traz várias pautas e já trazia a normativa de 2012 explicando tudo.